As ruas ganharam cores e os símbolos de São Pedro. Há um dia da festa em São Mamede, no sertão da Paraíba, o sentimento é de ansiedade e expectativa para o evento. Nessa quinta-feira, 29 de junho, Dia de São Pedro, foi dada a largada para a festividade com um café junino caprichado no gabinete do prefeito Humberto Jefferson. Uma mesa recheada de comidas típicas embalou a comemoração do período mais aguardado pela população. O momento foi bastante prestigiado e contou com a presença do vice-prefeito Chaguinha, vereadores, secretários municipais, funcionários e membros da sociedade civil. O prefeito Humberto Jefferson falou sobre o São Pedro, que esse ano comemora 69 anos promovendo cultura e incrementando o entretenimento local. Uma festa que, além do tradicional forró, terá bandas para todos os gostos. No dia de São Pedro, a gente comemora e dá o pontapé inicial simbolicamente nesse café junino aqui na prefeitura, celebrando já antecipadamente, se Deus quiser, o sucesso do São Pedro, que é feito quase na sua plenitude pelos filhos da terra. Isso nos dá um orgulho muito grande, uma responsabilidade muito grande, mas sem dúvida nenhuma faremos mais uma vez o maior e melhor São Pedro do Brasil, diferente dos iguais. Com atrações para todos os gostos, para todas as tribos, que vai do forró tradicional para o forró das antigas, o forró atual, tem o sertanejo, tem o piseiro, enfim, tem para todos os gostos e é por isso que a gente antecipa mais uma vez aqui o convite para que vocês possam vir conhecer o nosso São Pedro diferente dos iguais. Na sexta-feira, na abertura na Praça de Eventos Ubezerrão, as atrações ficam por conta de Solange Almeida, Yuri Pressão e o cantor Júnior Viana. Sábado é a vez de mais forró e sertanejo, com Calcinha Preta, Jorge de Altinho e Jefferson Moraes. Domingo, o terceiro e último dia do São Pedro de São Mamede será com Léo Chaves, Alanzin Coreano e o cantor Juarez. Deu vontade? Calma que está só começando. Dá tempo de se programar. Dizer que São Mamede já está pronta, preparada e querendo. E de braços abertos para receber toda a população. A cidade já está decorada desde o início de junho. É importante dizer que a celebração maior será a partir da sexta-feira, do sábado e do domingo. Mas desde o início de junho, nós temos já quase 30 dias de festas, com arraiais, tanto na zona urbana como na zona rural, mantendo acesa a chama da tradição, das quadrilhas, dos arraiais, dando oportunidade aos filhos da terra também de se apresentar durante todo o mês de junho. E também irão se apresentar durante a programação oficial, na nossa tardezinha aqui na praça, que é um grande sucesso, começando o forró a partir das 15 horas da tarde e à noite, na programação oficial, com atrações nacionais, como bem falei, para todos os gostos. E aí